Dá bom, hein? Eu acho que dá bom aqui, hein? Ó, o embleminho pra quem gosta de ver emblema. Olha só. Ó. Esperar aqui, ó. Ele gira, né? Vambora, vambora. Let's go. Let's go. É o Farmas? É o Farmas? Safe. Hum, a DC vai de base já. Nossa, já tomou o Fleming Shore ali e foi de base. Ah, que pecado, velho. O Jigger jogou A2, é skill 2. Tá ali, o Vini pega a kill, né? Sai, meu Deus, o cara não vai descer agora. Ô, louco. Chamou o cara de ruim? Ah, não. Ah, não. Chamou o cara de ruim. Aí não, rapaz. É daí ativou o modo... O modo sério. O modo... Ganhou o melhor. É isso. É isso, é isso. Vambora, rapaz. Agora ficou o melhor jogo. Ah, finalmente um jogo digno agora. Ah, agora dá gosto de ganhar. É isso. Ou perdeu, né? Não sei. Vambora. Nível 4, nunca, nunca. Tá, fazei um daninho. Hora de morfar, exatamente, rapaziada. Tá, vai dar um bem jogado. Bem jogado. Vai dar um bem jogado infinito, é isso. Do glu, tá? Vou lá em cima, lá. Vamos ver se ela vai passar aqui. Até pra rubia lá é bom, né? Tá, vamos sair. Morri. Uh, eu tomei. Não deu, rapaziada. Eu tentei ultar, mas foi F. Nossa, que loucura. Você viu? Você viu que loucura? O glu subiu em cima do cara, só que o in tirou o cara da ult do glu, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Vai dar certo. Só confiar. O glu não levou a torre lá, né? Eu tenho a vida e a morte sobre mim. Calma, calma. O brunão tá forte lá, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Ah, podia ter matado aquele do ataque básico, né? Mas o Lorde é nosso, Lorde é nosso. Ah, o Tigre fez a boa. Acabei de gastar dois. Deu ruim, deu ruim. Não deu pra ultar a sword, velho. Não deu pra puxar também. O problema é que a Ixa vai ser solada pelo Bruno toda hora agora. E aí vai complicar porque ele vai tentar fazer um snowball lá, né? A mata, né? Não é possível. Ah, perfeito. Fiz o meu primeiro item, rapaziada. Agora o jogo começou a desenvolver. Só falo. O Bruno é falastrão, né? Vambora. O Bruno gosta de mandar um chat. O Bruno fez bota de regeneração de mana, cara. O Ixa é bravo pra ficar na lene, né? Morreu. Belo flash. Um belo flash. Aí, tá. Foi lá. Tem ult qualquer coisa. Se eu arriscar uma play, acho que pode dar bom. Bora. Caraca, que azar, velho. Olha o Vini, mano. O Vini querendo. Todo jeito, cara. Solou. Nossa. Um segundo ela solava. Mais um ataque básico. Caraca, a Luigi até lá. Ela veio caout. Ela veio caout. A gente não dá pra brigar lá agora, né? O Winn deve estar na moita. Tô sem flash. Esperar. Esperar, rapaziada. 5 assistências. 10 kills do time. O meu jungle, que é o Vini, tá com... 10... 100% de participação, né? 100% de participação. Vai lá, tá calado. Isso, isso. Vai perder a side já tô. É um combo bem combado e a gente ganha, velho. Vai ganhar só. O Winn deve estar aqui na moita, velho. Vai causar um daninho legal, né? Ele usou vingança. O Vini eu salvei. Nossa, acabou o jogo. Nossa, mano. O Tigre... Mano, o Tigre amassou. Que linda play, irmão. Que lindo. Que excelente combo. Aí que você lutou perfeito. Nossa senhora. Que excelente. Nossa, que play linda. Essa dá até pra passar no TikTok. É a play do DVD. Boa noite. Boa noite. Entendi, mano. Como assim um chat isolado? É isso aí. E aí e não deu para correr rapaziada tentei correr mas não funcionou é bom mas deu bom para o time já renasci por causa da passiva até mas mas você pega mais mais rápido você ressuscita e aí 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 é bom a gente conseguiu agora igualar o jogo na verdade a gente tá bem melhor no jogo agora né bem melhor no jogo agora e dá aquele apoio moral aqui dando ataque básico e aí e aí e eu bom deu bom e faço da B na xe e aí e aqui não é bom ficar não velho Tá, mas agora eu já tô ficando danudo, né Ok, ok, beleza Vambora, vambora Meu amigo, salve E aí, celular descarregado, salve, mano, de boa? Vai, vai recalhar não, perguntar se era... Se tem o modo Expert, porque o modo Bot tava ligado Uma zoação saudável, sem ser tóxico, claro Falei que cautera Você joga uma habilidade de dois, uma vai matando a outra Aí pronto, você mata Entendeu? É isso que eu falo, cautera Ah, não puxou Reviva, pela Fortaleza Nossa, o tigre vai de base Tô sem ult, rapaziada Vai ficar ligeiro Ixi, ali tá morto Só questão de tempo Só questão de tempo Só questão de tempo Ah, é cedo, velho Deixa eu matar aqui Toma Toma GG, rapaziada Acabou GG, GG Bem jogado, bem jogado Ah, que nem eu falei O Farams, ele, né No Contro Gloozinho Dá uma calteradinha legal, cara Olha aí Olha aí Toma animaçãozinha Fua, HD 4K Olha lá Olha lá Toma posse Entendeu? Agora eu virei um Ranger, fi Entendeu? Agora eu virei um Ranger Leão Olha lá Essa partida eu fui promovida a Ranger Leão Vazou Nice time Meu time jogou muito, né GG E aí tinha que dar aquela zodinha no Bruno, né Aí acabou o jogo GG Eu virei um Ranger Leão Eu virei um Ranger Leão